Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo ao Semeador.net, ao nosso programa O Evangelho em Nós. Bem, na semana que estamos, né, vamos dar início a mais um capítulo do Evangelho Segundo Espiritismo, o capítulo de número 26, que tem como título, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Vamos lá então, meus irmãos, as nossas reflexões. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitais os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Meus irmãos, essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos, e com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida. Preces pagas. Em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que se exibem, passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Essa passagem, meus irmãos, está em Lucas, capítulo 20, versículo que vai do 45 ao 47. Também se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. E por último, também ele aparece em Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Jesus também disse, Não façais com que paguem vossas preces. Não façais com os escribas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, apoderam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, torna-se uma fórmula, cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas uma, o Deus mede ou não mede suas graças. Pelo número das palavras, né? Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aqueles que não podem pagar? É uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que, então, fazer pagar por elas? É uma desonestidade. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, então, aquele que nem mesmo é o distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido que talvez não produza resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita da sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Do contrário, dele resultaria que, se a soma não é paga ou é insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todo mundo, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da Terra, seria lícito vender as graças do soberano do Universo? As preces pagas têm outro inconveniente. É que aquele que as compra acredita na maior parte das vezes que está dispensado de rezar ele mesmo, porque se considera quitte ao dar o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são sensibilizados pelo fervor do pensamento. Sabe-se que se interessa por eles, mas qual pode ser o fervor de quem encarrega uma terceira pessoa de orar por ele em troca de pagamento? Qual é o fervor dessa terceira pessoa quando delega seu mandato a uma outra? E esta a uma outra, e assim sucessivamente. isso não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Bem, mercadores expulsos no templo. Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoas alguma transportassem utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo, não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tem desfeitos dela um covil de ladrões. os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Essa passagem, meus irmãos, está em Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao 18, e também se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 11 e 12 e 13. Jesus expulsou os vendedores do templo com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas sobre qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com ele tais benesses que sejam pagos, o homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagos. Meus irmãos, então vamos nós aqui falar, né, do texto que nós trouxemos hoje do Evangelho. Primeiramente, Deus fala do dom de curar. Todos nós, ele fala da questão do dom de curar e de expulsar os demônios. Ele nos fala, meus irmãos, que isso é gratuito. Isso é gratuito. Para quem fica meio na dúvida dessa possibilidade de curar os doentes, de expulsar os demônios, lembremos que Jesus, sim, o próprio Jesus nos disse que nós somos deuses, que poderemos fazer o que ele fez, o que ele faz, né, e muito mais se nós tivermos fé. É pequeno mesmo, o tamanho de um grão de mostarda. meus amigos, é muito, muito confortante a gente saber que nós podemos aliviar a dor, a dor do outro. Nós podemos afastar os maus espíritos que estão ali a causar algum mal ou outro ao próximo. É muito gratificante a gente ver que nós podemos auxiliar. Nós podemos. e aí vem a pergunta se é muito gratificante, se nos faz sentir bem, se nos faz nos sentir melhor, se dá a cada um de nós uma paz enorme que nos envolve. A pergunta que temos que fazer por que cobrar? Por que cobrar? Tira toda a nossa alegria, todo o nosso sentimento de felicidade, de paz é tirado. porque aí nós colocamos a questão da matéria num ato, uma ação que não é na sua essência matéria, é amor. Por que se importar com o outro, se sensibilizar com a dor, com a dificuldade do outro, é uma questão de emoção, de sentimento, de moral. E quando a gente consegue aliviar, quando a gente consegue ajudar o outro, quando a gente consegue fazer como Jesus nos ensinou a fazer, que é servir ao outro amando, dar-nos paz, mas como a gente bota um valor para isso, mentira, filha, porque como é que nós vamos receber dois pagamentos por uma mesma ação? Infelizmente, meus irmãos, quando a gente coloca o dinheiro como pagamento, ou qualquer outra forma de pagamento, a gente tira isso, a gente tira essa felicidade. entendemos, meus irmãos, que aqui como Jesus veio e fez tantas coisas, tantas coisas, nós admiramos e nada foi cobrado, porque ainda nós nos mantemos meio que confuso, meio que perdido com essa forma de agir, em que nós admiramos no Mestre de Jesus. Reparamos, reparamos na outra fala de Jesus em que ele diz quando curava a várias pessoas, ele nunca disse para nós, para as pessoas, que ele curou, ele dizia vai, a tua fé te curou, vai, e não tornes a pecar ou simplesmente a sua fé te curou. E qual foi o papel dele? De dar esse suporte, né, dar essa referência, harmonizar as pessoas que iam até ele à busca do conforto. então nós curamos as pessoas quando a gente dá esse conforto, quando a gente harmoniza o seu pensamento, dá um norte, a gente consegue envolver a pessoa, aí a pessoa sai dessa situação e com autorização do nosso pai de amor e bondade, a graça a ser concedida se realmente né, ou o mal, como ele assim, a dor, já cumpriu o seu papel de despertar o homem. Então, meus irmãos, por que cobrar? Por que tirar esse propósito? e continuando em equivos que ainda comentemos, temos a questão das preces pagas, ou seja, pessoas pedem a outros que conversem com Deus pedindo por elas e outras pessoas aceitam ou mesmo oferecem esse serviço de intermediação. Meus irmãos, a prece é uma conversa sincera, não importa a quantidade de palavras, ou se a palavra é bonita, sofisticada, ou se é uma palavra simples, ou mesmo nem palavra tem, a prece é uma conversa com pai pelo sentimento e o sentimento vai no pensamento, vai na palavra, vai na ação, vai nos gestos. Quando eu peço a outro, porque eu estou sentindo carência em alguma coisa, então eu peço, se o meu pedido é verdadeiro, eu estou sentindo aquilo, esse meu pedido carrega um sentimento, uma carga sentimental, tão forte, tão sincera, que os bons espíritos, que o mestre Jesus, que Deus, se sensibiliza, porque é um sentimento autêntico, honesto, sincero, e aí fazem-se todos os esforços dentro das possibilidades, dentro do nosso merecimento, para nos auxiliar, para nos servir. A pergunta que se faz, meus irmãos, é a seguinte, será que o outro, que vai fazer a prece por nós, está sentindo a mesma coisa que nós estamos sentindo? Está com a mesma aflição que nós estamos? Ou seja, ele entendeu ou ele sentiu a nossa dor? Porque, meus irmãos, caso ele não tenha percebido nada disso, como é que ele vai passar esse sentimento, essa dor, para o pai, para a espiritualidade? Fica complicado. Então, se ele não passa a mesma coisa, quem escuta, não sente a mesma coisa. Então, vocês concordam que a eficácia, ela fica comprometida? Muitas das vezes, a gente se subestima achando que as nossas preces não são ouvidas. As nossas preces, meus irmãos, elas são ouvidas, as respostas a elas, que muitas das vezes nós não ouvimos, porque muitas das vezes, como nós fazemos uma prece, um pedido nela, a gente já espera uma determinada resposta, que muitas das vezes não é a resposta que a espiritualidade, não é a resposta que o pai nos dá. a resposta que é dada é a resposta que nós precisamos, não a que nós queremos. Vocês compreendem isso? Então, a gente nem se esquece, meus irmãos, de um detalhe simples, de vital importância. Deus, que a gente costuma chamar de Deus, trazendo-se a ideia, desde a antiguidade, confirmada por Moisés, mas nós não nos atentamos para a visão que de Deus, que o Mestre Jesus nos trouxe, de Deus Pai, de Deus Amor. Então, a pergunta que eu faço, por que, por que esse receio, essa insegurança de conversar com o Pai? e outra coisa que ele coloca para todos nós na leitura, a questão de a casa do Pai, aquele lugar que a gente, com aquele momento, que a gente se dedica às reflexões, ao estudo, ao engrandecimento do ser humano, que comumente, que o texto nos traz como o templo, é um lugar de nos espiritualizar, de comungar com Deus, então nós não devemos confundir com as coisas do dia a dia e comercializarmos, até por que em questão de fé, em questão de amor, não há comercialização, foi isso que Jesus quis dizer, questão de fé, questão de amor, não podemos comercializar, temos que dar gratuitamente, o que gratuitamente recebemos, meus irmãos, essa é a mensagem de Jesus, nos traz, nos demonstra, a todo instante, que possamos refletir, com tranquilidade, com segurança, essas informações trazidas no dia de hoje, para que possamos realmente compreender, entender, e com segurança, caminhar no sentido do Pai, vivenciando, os exemplos trazidos pelo Mestre Jesus, meus irmãos, muita paz a todos, uma ótima semana, e fiquem com Deus, graças a Deus. que Deus, Deus, a todos, Abertura